Música Música Eu sou apaixonado, quero te ver Eu preciso de você, do meu amor Falaram pra mim assim E você melhorou, depois que se mudou É verdade Da zona a noite para a zona E agora dizem que você não é mais como antes Falaram que não vai Onde você reside, houve uma eleição E me apresentaram como atualidade Você venceu, fiz localidade Esse telefone não é meu, meu inteiro E você também é amor A vida é pequena, o amor não se envolve Toda sensual, paixão em minha própria vida Alô, gatinho Alô, gatinho Alô, gatinho Alô, gatinho